Ainda está pra nascer o sujeito mais fanfarrão do que esse Pablo Marçal, mas essa daqui, esse vídeo que vazou, eu acho espetacular, eu vou colocar o vídeo pra você, esse vídeo é muito bom, gente, porque ele sabe que pegou muito mal ele fazer aquele papel de vítima, o cara que dá murro em tubarão, e aí se o tubarão engolir o teu braço, você dá um murro com outro braço, ele falava isso, que você tinha que enfrentar uma onça, se você vê a onça, você não pode sair correndo, você tem que pegar um galho e ficar abanando o galho, se afastar a onça, então enfrentava a onça, enfrentava o tubarão, era Iron Man, aprendia a nadar num dia, no outro dia ganhava tudo, e aí o que acontece, essa coisa da cadeirada arrebentou com ele, porque ele foi humilhado loucamente, e a gente tem que levar em consideração que aquelas zibagens, elas são uma humilhação, porque o Datena é um, já um tiozão, né, ele já é um cara, eu não sei, vamos dizer, idade do Datena, porque na verdade assim, ele não é um cara novo, né, idade do Datena, e aí 67, caramba cara, quase 70 anos, já obeso, e aí ficou, pegou muito mal, ficou muito ruim, e aí ele faz um vídeo para os seus apoiadores, para o núcleo duro, e esse vídeo vaza, e nesse vídeo ele disse que foi de propósito, que ele tomou a cadeirada, porque ele queria tomar a cadeirada, que ele fez uma cena, então eu fiz uma cena, eu inventei tudo aquilo lá, eu podia ter ido correndo para o hospital, fui de ambulância e tudo mais, e você vai ver esse vídeo, esse vídeo é muito bom, e ele de fato, ele lembra um pouco aqueles vídeos que a gente teve, até o Orlando Santos um tempo atrás, ele dizia assim, não, está acontecendo a caçação do Bolsonaro, o Bolsonaro quer ser caçado, porque ele quer mostrar para a sociedade como que é o STF, tinha disso, né, agora recentemente, né, nós temos bolsonaristas dizendo que o Elon Musk, ele quer que o X, né, que o Twitter fique fora do ar para expor o Alexandre de Moraes, tem gente falando isso, não, ele quer mostrar quem é o Alexandre de Moraes, por isso que ele está permitindo que o Twitter seja, aliás, essa briga do Alexandre de Moraes e do Elon Musk, a gente precisa rever isso, sabe, porque o povão de maneira geral, o povão não está nem aí, tem até um vídeo que eu considero espetacular esse vídeo, que é um sujeito entrevistando o povão, e falando, o que você acha da briga do Alexandre de Moraes com o Elon Musk, só para você ter um pouquinho do que é o povo brasileiro, que são as ruas, né, e o tanto que eles se importam com isso, olha só. O que é que tu tá achando aí da briga do Elon Musk e do Alexandre de Moraes? Tô sabendo não dessa briga aí não. O ex-social também não? Alexandre de Moraes e Elon Musk, tu tá de qual lado? É não, Ló, tá, né, do lado. O que tu acha do Alexandre de Moraes? É, gente boa, o Alexandre aí. E o Elon Musk? É o Moscão aí, tá o Moscão aí, tá passando aí o Moscão. O que é que você acha da briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk? Rapaz, eu tô fora, meu velho. Qual lado você tá? Tô do lado do Alexildo. Entre a briga do Elon Musk e Alexandre de Moraes, qual lado tu tá? Rapaz, eu não posso dizer nada, porque eu não sou nem um dos dois lados. Tá sabendo aí da briga dos dois? Não quero saber de nada, quero viver. Pode dar um recadinho aí pro Elon Musk. Musk, é o topo. Alexandre de Moraes, ele quer tirar o ex do Brasil. O que você acha disso? Não é que tira. O Brasil não tem nem ex ainda. Propição em 2026. Entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, qual é que tu torce? Eu torço pro Flamengo. O que você acha da briga do Elon Musk e do Alexandre de Moraes? Esse vídeo, gente, é maravilhoso. E os caras não querem um moscão. Qual é um moscão? O pessoal não quer nem saber, porque na verdade, o povão mesmo, eles não tão nem aí com isso, gente. É gente que fica aqui falando, né? A gente acompanha. É eleição em São Paulo e o Brasil inteiro tá acompanhando. Ninguém vai votar fora de São Paulo, da cidade de São Paulo, nem do estado. Fora da cidade de São Paulo, ninguém vai votar nem no Pablo Marçal, nem no Boulos, nem no Nunes. Ninguém vai votar em nenhum desses caras. E a gente tá acompanhando, né? Eu vou trazer pra você esse vídeo aí do Pablo Marçal, sempre pedindo pra você dar ó. Você já tava esquecendo aí. E eu tô aqui pra te lembrar. Dê o like no vídeo, por favor. É importante o like, porque aí outras pessoas como você vão acompanhar. É o jogo do YouTube, né? Eu preciso que você se inscreva no canal. Muita gente entra aqui e não se inscreve no canal. E mesmo pedindo like, as pessoas não dão like. Então é importante, gente. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Fica até o final do vídeo. A gente tem aquela dica especial da renda extra pra você. Mas agora eu quero trazer esse vídeo que vazou. O Estadão divulgou esse vídeo. E eu vou trazer pra você esse vídeo que vazou sobre o Marçal tentando desconversar. O Iron Man, o cara que bate em tubarão, que enfrenta onça. Falando a respeito do que aconteceu. Olha só. Respirar no fundo, tá? Problema mesmo. Fazer um tratamento aqui pra regenerar mais rápido. Resumindo. Você correu assim na maratona do trânsito? Olha, eu só precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo ali. Dava pra ir correndo pro hospital. Tranquilo. Não, dava. Nem suportava. Só que aqui tá o segredo. Cadeirar deu de menos do que a gente tá sofrendo com esses caras. Eu tomo mais dez dessas por semana, se for o caso. Mas não a régua. Pra quem não é bobo aqui, sabe nem. Eu dava conta de segurar aquela cadeira. Eu dava conta de agredir aquele cara. Dava conta de tudo, mano. Fiz questão de levar pra sentir mesmo, de verdade. Pra mostrar. Porque esse período não é período de proposta. Aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem essas pessoas são. Eu já mostrei minha pior versão. Agora eu vou mostrar a boa. Esse cara é um paspalho, né? É um fanfarrão. Ah, não. Foi tudo cena. Os caras queriam fazer uma cena. Tudo cena. É um cara de pau. Ah, vocês viram o meu lado pior. Agora vocês vão ver o lado melhor. Então, assim. É um verdadeiro imbecil. E a ideia dele de falar. Agora vocês vão ver o meu lado melhor. Isso é típico, né? De gente que é vagabundo. O sujeito faz um monte de besteira. Aí ele simplesmente apaga tudo. Não, esquece tudo, gente. Esquece todos os erros que eu cometi. As besteiras que eu falei. As loucuras que eu fiz. Porque eu estava no meu outro momento. Agora eu tenho um novo momento. Como se, sabe? Fosse simples isso. Tudo que ele fez vai deixar de existir. Pra um novo momento. Não, gente. Aquilo lá foi o meu lado ruim, tá? Agora vocês vão conhecer o meu lado bom. Sendo que, obviamente, aquele do lado ruim é ele. Ainda é ele. Ainda é o Pablo Marçal. Que fez tudo aquilo. Grave. Que falou a respeito do Datena. De forma grave. Acusando e falando de algo que já tinha sido resolvido. Que era uma mentira inventada. Que acabou proporcionando um desgosto enorme pra sogra. A sogra morreu com isso, né? Com essa acusação contra o Datena. Uma situação que a gente viu, por exemplo, o Pablo Marçal culpando a Tabata Amaral pela morte do pai da Tabata. Utilizando uma tragédia pessoal. Que o pai dela acabou tirando a própria vida. Numa situação terrível. Ele se afundou na dependência química do crack. Aí ele acusou a Tabata como responsável. Como se ela tivesse sido uma pessoa ausente. O que não era verdade. Depois agora ele tá começando a pedir desculpas. Na cara de pau. Mas olha, sinceramente, coloca aqui nos comentários. Você cai nessa conversa. Você acredita mesmo que isso é possível? Você acredita no Pablo Marçal? De que aquele outro lado não existe? Que era só uma cena? E que agora ele vai ser uma outra pessoa? E vai ser um outro Pablo Marçal? E tudo vai mudar? Ele tá percebendo que ele caiu nas pesquisas. Que ele aumentou a rejeição. E tá querendo mudar isso. O que você acha dessa nova estratégia? Coloca aqui nos comentários, hein? Eu quero saber o que você pensa a respeito desse vídeo aí. Que ele entrega pro pessoal. Que ele tava mentindo, né? Que ele tava fazendo uma cena ali. Que era tudo uma encenação. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Seja um inscrito do canal, por favor. Dê essa força pra gente. A gente tem aquela dica aí da renda extra. Que é uma oportunidade de você ter um dinheirinho a mais. Olha, você vai precisar apenas do seu celular. Com o seu celular, você pode trabalhar na hora que você quiser. No dia que você quiser. O tempo que você quiser. Da onde você quiser. E você já pode ter um dinheirinho a mais no final do mês. Ninguém tá falando pra você ficar bilionário. Não é isso. É você ter um trabalho que você pode ter uma liberdade total pra trabalhar na hora que você quiser. E você ter um dinheirinho a mais. Você vai ter cem reais. Você vai ter duzentos reais. E você, dependendo da tua dedicação, você pode ganhar até mais. A gente coloca aqui prints de pessoas que já estão ganhando, inclusive, em dólar. Que já estão tendo cinco mil reais por mês. Seis mil reais. Vai da pessoa. Mas a verdade é que se você seguir os ensinamentos lá da escola, você vai ganhar um dinheirinho. Você vai ter uma renda extra. É o primeiro comentário fixado. Entra aqui. Quem sabe no final de semana você tem um tempo maior. E você já tem condições de interagir um pouco mais. E já começar nesse final de semana aí a ter a sua graninha. Tá bom? E a gente sempre pede pras pessoas que chegam no final dos vídeos pra que ajudem o nosso trabalho. Você pode nos ajudar de várias formas. Dá o like. É isso. Você pode fazer agora. Não custa nada. Se inscrever no canal também. Encaminhar os nossos vídeos. Compartilhar os vídeos do canal. Você nos ajuda bastante. Mas você também pode ser um membro. Um apoiador. Uma apoiadora aqui do nosso canal. Avalie essa possibilidade. É pouca coisa pra você. É um pouquinho só. Mas ajuda muito o nosso trabalho. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Você já avaliou essa possibilidade? É muito importante. Porque vai fazer com que a gente continue trabalhando todos os dias. Muitas vezes com dois vídeos. Três vídeos por dia. Tá bom? Quero aproveitar para desejar um bom final de semana pra você. Um agradecimento do fundo do coração. Pras pessoas que nos ajudam. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas. Eu sou o Clayson. Tchau. 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 Tchau.